Ato 4 Ato 4 Ato 4 Ato 4 Ato 4 Ato 5 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 Não vou sair daqui, não vou sair daqui! Não vou sair daqui! Eu sou um filho de Deus... Mas eu não vou sair daqui, mas eu vou sair daqui! Eu sou um filho de Deus! É um filho de Deus e um filho de Deus! Meu mind... Como você pode estar no gap, não há problema! Ok? Ok Você está fazendo isso Eu quero saber o que você faz Onde está a teatro Ok Para não,ater isso Você pode fazer isso E fazer isso Puxa, pua, pua Puxa, pua Ah! 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 Ok, ok? Ah! Ah! Ağ! Congratulado! Congratulado! Obrigado. 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 Congratulations. Obrigado. 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 Vou te amo. 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 Tom hi! Dani? înfiltră cup? Dani? Fale! 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 Hi! Você vai falar sobre ele que você não vai lá. Você gosta de quem ele, se fala um coutou n'estes muito mais desco! Ou para que você possa te dar uma coisa! Ah ah ah! Ah ah ah! Oh duvêliu! Ah ah ah! Ah mac low se mi! Ah ah! Ah 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 ah! Ah ah! Ah a man on como! Ah 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 ah! Ah 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 ah! Ah 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 ah! baby that's not true baby baby that's not true baby that's not true baby that's not true Não. Tu não tem que ser real. Não, não, não! Isso não é verdade! Vamos falar! Eu posso te falar? Eu posso te falar com você. Não. Eu vou te falar sobre isso. Quem é é aí? E aí, quem tem que se torna? Que traiça e a mal de mal? Eu que você faz isso? Eu te amo. Eu te amo que eu não te amo. Eu te amo. E não te amo. Não te amo? Meu Deus! Queim isso. Queim isso? Queim isso? O queim? Ade! Eu sei que o que você tem aqui. Ade, eu estou a manutenção. Não, não soumete! Não soumete! A gente não soumete! Eu não soumete! Eu soumete para servir! Eu não soumete. É que não é o número de milhões! Eu não soumete! Como ele disse que ele já saiu de milhões. Ele deixou-me. Não entende-me! O que é? Vamos lá! Vai com você! Não é isso? Você não sabe? Você não sabe? Você não sabe? Isso não é isso. Voltando! Abra! Echa! Tania! Echa! 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 Aqui está! Este é meu nome. É o que tem? Ah, que tem? Já vem aqui, já temos flores. Já vem lá? Já vem lá? Já vem lá! Para pastificar isso mesmo? Então Deus påver?! Bova, Bova! Tem que ir com Deus Esquece, que não você percine Sou afetado For que você não se percine Você se percine Quem sabe o meu corpo Por que você registered emMusik Ae tua louadora E foi so exemplar é que a gente parece O homem fala Mas de que ela escreve Não desapareceu! As rafas falham à minha casa! Pelo menos da panorrafia... Ou você está tornau, a me cara da bicicleta! Você está falando... Você está falando de um homem... Sabe por uma pessoa que você sabe por você? Não! Como você faz isso? Você estava falando dessa pessoa... Sim, eu não poderia ficar com essa pessoa! Você estava falando de uma pessoa que está no pai! Eu sou um amigo Dicebê, você pode usar essa pessoa. Você está chegando mais uma pessoa que está fazendo isso... Certo de uma classe! Estão aqui no meu sexo. Estão ali! Para não se rever que o nosso pai não assiste. Como você está? Coisa o que vigente? Como você está? Como você está aqui? Cá é um põi, que sei. O que você está aqui? O que você está aqui? Um pavimento que está fazendo isso agora? O que eu quero dar a palavra. Tem que te encontrarão. Tem que ser feita a palavra. Ele não é possível e atrasar a isso só. Mas ela não vai conviver. Eu não vou falar. Ela não vai me derrota a dílela. Essa aqui é possível. É possível não é possível. E agora eu entendo de falar que você não vai ficar com medo do mesmo. De menos antes que eu o sofri, euusioni e perdoe que você não vai dançar a dílela. E você e de que isso não vai a dílela? por que o homem não pode falar e agora você não vai ficar por isso, você acorda que vai me dar uma conta você entender? Today eu sei, nãoafirá agora você não vai para mim, imagine não vai ficar por isso mas agora você fica por isso, é porque eu não vou ficar por isso já sei, eu não estou aqui, eu vou ficar por isso, orando agora você vai veryar, você entender? ah, a gente vai ficar por isso Por isso, fome a vibra. Vou ver se torne com a mão. Voltei e falo, me pedi a todo meu corpo lá. Tiago tempo é amiguação, ele faz ensinou. Ele fazaz-se a carne. Comece, ele faz ensinou. Você sabe que ele faz ensinou. A carne, bebe bode bode e olhez. Quem dizemos? E, ele faz um choque e видеorao que ele faz ensinou. Por que tu fazrês? Ah! Não, 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 não. Eu estou aqui a outra parte, porque é que não tenho medo. Eu estou aqui a uma pedofilia que eu não estou a amar, por onde eu estou. Porque se eu não te acolher, eu não estou. Eu tenho que saber dessa maneira. Eu não vou eu dar uma pedofilia. Eu já falo que eu não conseguiria. Eu não posso ser que eu me surpreble, mas eu não estou correndo. Eu tenho isso aqui. Quando eu espero, eu venho aqui. Ou eu não posso dizer que eu vou por isso. Eu não posso descer, mas eu quero fazer. Eu não sei. Eu sei o que você está aqui. Boatil! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou te dizer! Você vai até as plantas! Ele vai te cair para se procurar! E você vai te dizer que você vai te cair! Você vai te dizer que você vai te cair! Você vai te cair agora? Você vai te cair agora? Oh, mami! Ok, o senhor está gravando o meu irmão? Como você está me cair agora? O seu pai a sua família e o pai a sua família. A sua família,егate uma espression de seus pais, é muito frissura! Se torna a espression e escrava-se. Ele disse que o pai não quer dizer que eles estavam obrigados por enquanto fazermos. A mãe de arriscar o dinheiro. Ela também dizia que o senhor bairro é, senhor chinese, que pode falar com seu pai, o senhorio e o seu filho. Ele disse que ele transmitiu o jego parents, e quando o pai já. E o senhorio disse que ele estava atendo a sua família. O senhor presidente, ele disse que ele era o pai de todo o sete generacion. Eu não vou te dizer que você não faz mas. Isso é tudo! A gente não tem o dinheiro! A gente que não faz isso, ela está levando a banho. Que riqueza é a banho, que ela não faz isso. Ela não faz isso, ela não faz isso. Ela não faz isso. Eu não consegui. Tivemos 500 dólares. Ela não faz isso. Ela não faz isso. Tivemos que vai. Você não faz isso. Segunda, com cumprida de vida com os consumistas, D'autres famílias doigna não se testariam aqui a bairro e isso assim. E em não tem uma cara. Eu não sei, não sei, não sei. Ele não sei, não sei que é que ele é. Ele não se enfocou na mãe. Ele não é duringuita e desas. E não sei, mas não sei que é que é o homem. Ele não Kathy. Ele não tem que fazer isso. Por favor. Não promete que eu não vou criei. Eu não quero criei. Eu não quero te dizer que eu não vou criei. Eu não quero te dizer que eu não vou criei. É isso mesmo. Eu não vou criei. Eu não vou criei. Que não é? Eu não vou criei. A gente sabe que vai me fazer com isso. Ah, eu não sou. Eu não vou criei. Quando eu sou, eu tenho uma espéita, ela tem uma chave. e não é mais assim a minha vida é um uma outra uma 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 outra Que é isso? Como sempre a a companhia, o que eu vi o vici? Eu não sei... A qual que você vê que você não vai nos livrer... Você vai falar com a companhia e companhia, e se vai cair! Você vai viver, e aí? Não sei... Você está tendo por uma pessoa irmã? Que bom? pois mandou a namer order mesmo que ser manifestado Oh sim e eu faço sempre Não quero acreditar quemτηO e meu pai que a ela... E que eles dizerem pra fazer Então, tu entras minha mente porque o pai dizer ai meu pai e ele faz viver como eu quero pedir água Mark E aí... A gente não tem que fazer isso. Então, eu não sei se você quer. Eu não sei se você quer. Mas eu não sei se você quer. Ela sabe sobre isso. Não é assim que eu não sou. Não sei se eu não sou. Eu não sei se eu não sou. Eu não sei se eu não sou. Eu não sei se eu não sou. Mas você tem que calma. Por que você não pode sentar ela? Talked to her. Já que ela não explica nada. Se você não quiser falar de nada. Se você não quiser ouvir a sua vida, se você quiser ver a sua vida, e você quiser ver a sua vida. Se você quiser ouvir a sua vida. Agora, você vai ouvir a sua vida. Você sabe, você precisa de me ouvir. Você precisa de mim, porque não é nada que eu me engano. Já que ela não me engano, você precisa de ver ela quando ela veio. Ela estava cantando. O que eu estou fazendo isso? Eu vou ser a minha filha. Não vou falar com uma mensagem, uma mensagem de mensagem. Eu vou fazer isso antes da minha filha. Por favor! Eu vou falar com ela. Vou ver se eu posso falar com ela. Então eu posso descobrir a solução para isso. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Ele tem que mudar. Eu tenho um problema, há um processo de obstrução durante o bairro. Os pacientes continuam com a TV de 5 horas atrás. E eu gostaria de compartilhar uma experiência médica. Eu gostaria de compartilhar. Obrigado. 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 Obrigado, gente. Foi uma coisa possível. Ei... 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 Ei, isso vai... Como você quer que eu fiz agora? Ei, mas agora você vai me derrubar. Não estou. Você disse que está indo pelo autocidente para o morro, Hai... Isso vai me derrubar do que ela vai fazer agora. Rainbow from reliable source E aí Eu te holding an outra, porque eu vou pedir que isso Ele previa o processo de executividade Depois de ficar sido a suرك Eu queria sair Eu não quero deixar Não seرا Sua fruta Eu não sou Há de convosco Ocorro eu odeio do que eu morrho mas eu morreri e eu quero dizer é um pedido é esse mesmo é um pedido positivista tu não pode conseguir mas agora e eu tenho que ir eu tenho que ir e eu tenho que ir E eu tenho que ir ai eu ela não vai dar e não vai dar então você vai dizer que eu tenho que ir você não acredita que eu não fui porque Mas não acontece como eu não sei. Mas quem fazenda para testar com a polícia. Então, essa, você vai vir aqui. Você não pode ter feito или não me perguntar. Vamos lá que você vai vir aqui. Você pode ter feito o telefone. Você pode ter feito isso, você vai vir um telefone para ver o telefone. Você pode ver o contendo? Não sei, você tem que ter feito o telefone. E eu tenho certeza que você tem que ver isso. iu, é ele, é ele. Eu tenho que dizer, você já vai servir e não tiver o seu trabalho. Eu vou dizer, vamos fazer a faculdade de te dar o seu dr. Dr. Se você quiser, um aberreço e não vai ser. Se você quiser dizer uma dose de DR. Se você quiser fazer a sua conta e for o seu governor, se você quiser fazer a sua conta. Se não tem DR, dizer a que você quiser. Então, se você quiser, você vai entrar e seguir no seu trabalho. É, não sei se sou! Você deve perder o seu corpo. Oh, oh! Oh, oh! Se você cái merda? Meu persona tem que bo written. Se você quer esse é o seu corpo? Se você quer isso, Dr. Wally? Eu estou com você, pessoal. Eu não sei se com você, mas é que você quer dizer que você tem que ser a seus corpos. Eu não vou gostar de você. Eu não vou gostar! Eu não vou gostar! Batei. 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 Vai dar pra mim. Hoje te dá. Você vai ver com a minha cabeça. Hoje eu vou ver com ela. Hoje eu vou me mover. E aqui. Vamos ver se przedstawia aqui no fim. Hoje eu vou falar com vocês. O meu nome é também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou te falar com ele para o meu amor. Mas eu só tenho a película Glory to you, Na manhã eu te dou um aparecimento. A criança te destra mais vai fazer isso ainda. Eu sou um aparecimento ali que o filho morrido com ele. Se mal que você fosse um aparecimento para o amor de Deus, Não sei! Não sei! Dê-me a melhorado! Não sei! Pessoal, ela é... Na longa! Não sei! Ela é uma pessoa que ela não tem. Tem gente! Não sei! Mas eu fiz um pedido de medicamentos. Vamos arrumar isso. Eu fui um dos melhores estudantes. Meu Deus, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu fui o melhor. Eu vou lá. Eu fiz um pedido de medicamentos. Eu fiz um pedido de medicamentos. Eu fiz um pedido, não fui lá. Eu gostei, querida, A gente me põe aqui. Com certeza. É porque eu não sei fazer adotação com filho, porque não sabemos pro queIS me conhe certified? Porque eu não sei se dizer isso. É porque eu não sei se dizer. Docter magnasgar. Você não faz mais não tem que fazer isso. Você já sai por aí? Não, é que você não faz mais que não faz mais que isso! Shani, está na sua pra!! Já está! Você não vai derrubar o seu nome, mas eu vou te apoiar! Você vai me confiar agora! Eu vou te pedir o meu nome, que não está para passar. démontar! Para você, você vai para o seu nome! Dr Bardet! Olha para mim, o médico está em hospitalização. Está dizendo que o Dr Homer escolheu para transmitir... Eu não sei se diz para você, mas você não está sendo apresentada. Atrae se enfrentar o 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 xático. Ela criou o 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 o. Ele foi extraitado. Ele teve uma carnação ameaçada. Agora estou aqui. Quando você quer dizer que é o Dada, você vê que é o que é seus espíritos. O que é esse senhor. O que é nosso blev? Você continua com essagonha. Você tem todos osادimos. Ou agora? Ou agora? Isso não é o que você quer dizer que ele é um bom smartphone. Deixa eu fazer... Vamos vai bater em mias! Ah! Deixa eu ver! O que é que você faz? Vai aparecer aqui!? Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui! Ah! Ah! É que ela já foiتهou! M.. Hum! Eu cheguei de 오케이! Ah! 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 Não sei como vocês têm o que eu gosto de Darío! E aí que atrexam! Ah! 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 Eu não sei... Eu vou falar com ele! Eu sei o que eu vou falar! Ai eu! Aqui! Ah... Eu sei. Quem quer dizer que... Ela não quer dizer que... Que quer dizer? Eu quero dizer... Ela nem foi colocada... Ah... Ela vai nos iguais. Ela vai nos iguais! Ela vai nos ira! Não vai! Se fala que não está se tornando... Ah! Por isso, ela está sofá! Ela está transformando... Ela vai falar... custou a dificuldade eu gosto de kutin dou coisa que não é o que estou o que será útil a gravata já não sei estou acontecendo O que você está vendo? O que você está vendo? Ele só está na sua cela. Ele está na sua casa. Não há nada. Ele só está me machucando. Diga, deixa-me ver. Eu quero dizer que você está na televisão. ÈVILI! Creverá isso! ÉVILI! Olha! Bebordi! É meu Deus! Vamos ver! Vai para ela! Bem-me a ver a seu guess! É o mesmo! Por que você leva? Por que você leva em casa? Nô, por que você leva meu filho? Eu vou te falar isso! A minha vida é pra não! Não, eu vou te dar para a minha vida! Vou te dar para a minha vida! Vou te dar para a minha vida uma vez! Vou te dar para a minha vida! Oi! Não, não, não. Ok, ok, ok auditoria para tentar Eu já fiz uma coisa. Vocês vão me fazer essauldade. Vocês estão se acertando. Eles estão ficando mal. Você não vai me dar. Ou não vai me dar. Não se sente muito. Porque você não vai me dar. Música Vou Milkman vielä! Então pedimosmirarte por delaτοa divina tuoi me preparando barreira Eu sento o perfume Liberdade! Put pra caramba! Isso foi tudo! Que eu sou ele, no perfume Eu não sei não vou conseguir Eu estou aqui Alegre! Alegre! Olha, olha, o que você quer, o que você quer, o que você quer? Você quer que você quer? Vamos conversar. Nossa senhora. Isso aqui. A pessoa quer ter confusão. Tem que fazer a confiança. Portanto, você pode ter confiança. Para que você tenha confiança, você não pode ter confiança. Que é isso, bebê? Não há diferença. Você não vai ter confiança? Você não vai ter confiança para você? Você não vai ter confiança. Vamos fazer confiança. Ei! 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 Calvos! Olha em meus olhos e dizer que você está falando com eu. Ei ei! 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 Não tenho que bater com a vado na casa Estou aqui? Estou aqui? Não sei o que é que foi ele? Não sei o que? O que é que é que é esse negócio? Ele não quer que o negócio? Eu mesmo que é que não é que é que é que é que é que é ele? Eu tenho que ter outra pessoa que ele não tem um pouco de carroso Mas ele não tem um pouco de carroso Mas se torna com as carroso Se você que é a alguém que já fez Então, uma coisa que ele não tivesse com as carroso Quando ela estava vindo. Quando ela estava ligada e ia para a palavra. Ele estava lhe fazendo isso. Quando ela estava comendo a pedido a ela estava comendo. Essa foi uma camada? Essa foi uma camada. Ela me deu para o bairro. Ela me deu para fazer isso. Ela não conhecia o chefe dela. A família dela. A família do Iloia. Isso é uma vida. Um senhor qualquer um senhor, como é que o governo vai? Devemos dizer que se morrer, que tem. Irmãos, ninguém precisa de dinheiro, ele se machte com nada. Entre eles estão brincando do mundo, mas a gente tem lá. Ele está me paying. Eu vou baixar ele, ele está no seu quarto. Ele não é bem. Ele foi ele. Ele foi. Ele foi para mim, então ela foi um barulho. Beba, querendo. Antônio. Quem está, querendo dizer, sua filha, corna. Você quer dizer que você está bem? Você está bem, eu não sei. Você quer dizer que você está bem, você está bem. A gente está bem. Você está indo agora hoje e você está bem. Você está bem. Oh my goodness... Você está bem. Não, não é só que não, mas não é só se acolher. Você pode estar aqui no Sr. Dr. Nia? O Sr. Dr. Nia, é só que ele está aqui. Oh, não! Ele está aqui no Sr. Dr. Nia? Ele está aqui no Sr. Dr. Nia? Ele está aqui no Sr. Dr. Nia. Eu, ele está aqui no Sr. Dr. Nia. Estou aqui no Sr. Dr. Nia. Mágencia. Dr. Walhude, você vai te ouvir? Ok, ok. Depois de me ouvir. Depois de me ouvir. Mágencia. Você vai me ouvir, Mágencia. Por favor, me vá me ouvir. Eu preciso de me ouvir. Baby, eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Por favor, váme o vacanço. Por favor, váme o vacanço. Por favor. Por favor, váme o vacanço. Oh, não. Por favor. Isso é impossível. Mas nós não temos um vacanço. Mas nós temos um vacanço. Eu quero ir. Vem. 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 Atu kwa atontanam, ane young ungiran Obareti araya, abel rayeo Ondodunin bu pokon Geran waye koma madibon Kino t могobo le showa ye takojo A CIDADE NO BRASIL Estou sem dormir? Você está? Estou ouvindo? Sou ok! Estou aqui no Dr Olissa? Não! É isso tudo aqui! É que eu estou em uma 4ª operação. Ele falou uma das 2ª operações, eu estou aqui polêmica Eu entendi! E você tem que pôles? Vai vir. Não, 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 não. Come and talk about shebae comigo. Come and talk about shebae. Come and talk about shebae. Come and talk about shebae. I want you to be the mother of my children. Yes, trust me. I see. You should see. Come and talk. O que é isso? 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 Um que se forneça do que é um bom de você que é um bom? Um que é o bom que não se foder nesse aqui, que é um bombeiro de meırtиной, que ele dizia a uma filha a um bombeiro de Fuleu. Ele dizia que é o bairro de ele, mas também dizia que se derrita numa filha do que tem um bombo, Porque eles tem que serãomos causa... Quando eles falarem com a filha da filha, eles dizem que a filha da filha de filha, eles dizem que ela não vai chamar de filha de filha... Eles dizem que na filha de filha a filha... o irmão o irmão o irmão a o irmão o irmão o irmão Sim, eu não tenho tempo que te alemão. Sim, isso aconteceu com ela. Então, nós vamos ficar com isso. Nós vamos começar. Eu quero te dar a certeza. Vamos dizer, vem que vamos a menos por aqui. A gente que não vem, ela me ama. É porque a gente de cá nas ruas do nosso tempo. Vamos lá. Dois Jesus Cristo. Amém. Amém. Apenas, meu querido, o outro que você conhece, Bari? Que a gente não olhar? Não é bom, é, não é? Você disse que era muito mais bêbado? Mas como que era isso? Você não sabe que era tão mal e que era tão considerado? Como que era isso? Não entendi de mim, nem seu pai, ela me dizia sua mãe mesmo, nem você se dizia sua mãe mesmo, não faze-la. Já disse que ele tinha uma mãe que era assim, ela dessa sua mãe, sebolda a ela imitation. Não soubesse a mãe? Se você quiser de ter as coisas que somos cens de marco a todos os que o agente de badência? Você deve ter quando a barba? A fria não viva que o pegue estava. Mas não existe ninguém. Não existe isso. Não existe ninguém para falar. Nossa, se você não quer fazer isso assim, eu quero dizer, a gente não vai acabar com a fulhu. Mas nossa, vamos nós de uma mulher aqui. De todas as duas escolas, que a minha mulher está falando aqui. Vamos lá. Então, eu vou fazer isso. Eu quero ver isso. O que é isso aqui? Eu quero ver isso. Eu quero citar. Isso é boa a ver. Ele, olha, a minha mãe, eu já me falava... Será que isso? Você gostou? Eu gostei de me ouvir. Você gostou de me ouvir. Você gostou de me ouvir. Você gostou de me ouvir? Ou o que é? Você gosta de mamá. Você gostou de me ouvir? . . . . . . . . . Não é isso, não é isso? Vamos lá. Ok. Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Você tem que? Que é isso? É o que é isso? É isso. A casa? É o que é isso? É a Célia. Você tem que? Que queres eu? Que queres que eu dizia? Quem queres que eu faça? Eu não sou. Eu não sou só a garrafa. Eu sou e aqui. Eu sou que tem uma presença de outros Dreyer. Então a alísta de sua manhã e ela queres, que queres que elas estão guardando? Você sabe que ele disse. Base de sua manhã aqui... 首 que você fez uma espelha, queres? Se você e queres que vence sua mãe. Tê pra cá. Pámona? E aí? Tê pra cá? Tê pra cá? Já a senão me apanhar? A senão, a senãoE. A senão, e se tem a senão. A senãoE questions? Vão falar com que você.. A senão vamos, é. Pare de치za? Tê pra cá. Música Música a costura irmã da prazer iese não ou não calope que droga dele uma jovem vou mostrar e portanto minuto conto que. a gest ground rapaziado se supera nos mortos parce que na minha vida ela composta rapaziada rapaziada não rapiza até alongá there E que você não temeremy nada Irmão vem na cama mas acertar tudo quanto é a chance? Eu não consigo comprar mais você éπε? Ei, ei, ei... Ah, não, não sei, querida. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu vou lá, vamos lá. Deixa eu ver, vamos lá, vamos lá. As casas, amigas! Você pode ter? Você deve ter uma família! Não te perdem! Isso é que você está gostando! Ele diz uma família para ser uma avó. Revejamos a sua família! Não caiu pela sua família! N surveyou uma família! Não se perdem! Agora! Você já disse um designa 是a! Quem disse uma família? Sim! Não se perdem! Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Você vai lá? Ah! Certo! Eu vou lá! Oh, Chiri! Oh, Chiri! Você vai lá! Quem é que você vai lá? Ele vai lá? Oh, a família que você vai lá? Você vai lá? Ele vai lá? Yes! Eu vou lá para você! Um colega que você está aqui. Você tem uma boa vida. Um leitado. Eu não salvo assim. Você acha que tem um filho que ele vai lá? Você pensou que ele vai lá? Você vai lá. Ele vai? Um... O país comenteya. Ele vai lá? Você vai lá? Ele vai lá como formmos! E ele vai lá? Umoon e não vai lá? Eu vi um tudo? Orairo, foi? O fac temperance, Ele vai lá? que ele não quer dizer que ele lhe disse talvez o quê? Ele não quer dizer que ele é assim. Esse senhor não quer dizer que o senhor ele snorou. Ele que sempre tem sempre que ele nas novas, ele não quer dizer que ele está novas novas. Ele continua com essa tudo bem. Ah, não disse que ele já entrou na pra lá? Ele era ninguém pedido às vezes? Um hum. Ah! Não é isso! Ele era uma pessoa que me engendia e era mais assim, a ninguém detrás dele. a gente que vindo aqui a gente. A gente está aqui. Dr. Gabi. A gente está aqui. Você pode ver uma primeira vez que a gente está aqui? Ela não está aqui. Ela não está aqui. Que isso? Não tem tantas danças da vida para você. Não, não tem como se fazer isso aqui. Quando eu chegar atrás a gente, eu percebeu um sucesso da vida e a gente que a gente sabe. Então a gente vai morrer. Ela não está morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer. A gente vai morrer eu. Você vai morrer. O que você não vê? Uma dica distância de lutar sobre a alegria. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Mas quem está aqui? Não é que eu, não é que eu, não é que eu. Meu bicho. É... É que você quer dizer que você está no dia hoje. Isso é uma dica para o dia. Aqui você quer dizer que ela está no dia. É isso aí. E aí ele vai ele e aí ele. Ele vai falar assim, Ah, se eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Titi 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 Eu não soube, mas eu soube. Não soube, mas eu soube. Eu não soube. Eu soube, a gente, a best friend. Ele está no hospital. Eu soube. Eu soube. E a gente tem que fazer isso. E eu não sei. Eu não sei. Eu soube. Eu soube. Esse é o que eu soube. Meu Deus. Ais você quer dizer que sua família é? Por favor, um. Não, não, não. quebra oismo? Nossa costura. Agora estamos na gente, e Vladimir Kapyии. Todos os outros livrosvatos. Música De novo diagnóstico, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você vai fazer o meu corpo? Vou fazer isso. Como você está? Você não tem que falar. Você não tem que falar. O INFO AVO O INFO O INFO AVO AVO ASBOR AVO E eu amei a minha palavra. Não tenho nada, não tenho nada a palavra. Não tenho nada a ver. Amém, amém. E obrigado por sermos maravilhosos. Porque ele gosta de dinheiro. Porque o senhor estávendo muito a favor. E o senhor estávendo muito a vontade. Você leva a desligar a sua mãe? Você leva a desligar a sua mãe. Por isso não tem que não há a mãe. Você não leva a mãe. Vai vai falar a mãe. É isso, amor. Então você Wi-te. At least você espera que você assista. Sim. Sim. Então, vamos fazer isso aqui, seu pai, então vamos fazer isso aqui. Agora vamos fazer isso aqui, seu pai Pau e vou deixar para falar daqueles. Sí, vamos lá! Eles vão ser aqui, meu pai de velho. Meu pai está falando isso aqui, seu pai juste pra me fazer isso aqui. Você mais esse aqui no show Bela é o seguinte, vai fazer isso aqui, você quer dizer que eu sei. Sim, sim, sim. a corné, você quer dizer. E mesmo tempo todo o portanto há? Sim, tudo bem? Opa, eu estou pensando em casa por aqui? Você pode ficar com sua galera. Ela é uma vinhada. Ela é a vinhada... Olha, qual você quer? Bela própria é uma vinhada. Então... Se essas lives, eles estão lendo. Olha só o que é feito, mas fica feliz. O outro lado aqui. Ela pode ver que se você não senta uma prejuíza com a pediça aqui, o que pode evoluir por quê? Não, lembre, lembre. Então eu vou ver, olha só, lembre, lembre. Você precisa ver aqui, mas-a diferente. Agora há uma variant de frente aqui, Agora o senhor morrego na sua porta do ano Você diz o que quer dizer! Nunca anda no gober bem Australia Porque se fosse uma contrôlida É que o senhor morrego na sua porta do ano Então o senhor morrego na sua porta do ano Você pensa que o senhor morrego na sua porta do ano Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yo. Se eu quiser chamar de cara, Vamos lá, vamos lá? Vamos lá. Quando a gente lá, a gente se vê lá. Adivisa sempre. A gente tem que fazer isso. e um Não, não... É aqui que você está indo, você sabe que você está indo... Isso 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 é o que você está falando. Você vê pôr você. Está sem ti ver. Pode vir a uma olhada. Você vê pôr você pôr você. Vamos lá. Olhe, olhe. O que? Você sabe como você está? Você disse? Sim. Ele deviver a пожüe a alma. Então, bueno, vamos lá! T habeiado de não estar ficando como eu! Como é? Sim. Porque tu é essa... Não é minha vinda de não estar ficando stands. o que você quer isso? O dinheiro é verdade e oke? Eu não consigo falar o dinheiro que você não faz para dentro. Eu não sei se você não pode pagar você. Você tem que pagar você. Se você colocar o dinheiro desse dinheiro. Então é você. O dinheiro é verdade. Vou te contar uma coisa. Quando você morrer, você tem que estar aqui. Eu te falo, que eu vou fazer um problema e eu me torno por um problema. Eu vou pagar, não sei... Eu fico agora é isso, quando eu te falo, 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 você é isso, eu te falo, eu te falo, eu te falo, eu te falo. É isso. Uou, arre? Arre? Come out of it. Just come out. Vamos lá. que é o texto o texto isso que é como um mensagem veja o texto assim Não, isso não. Não, isso não acontece. Não tem nada Láder tem Mr. Angu data. OK, olha agora. Eu não entendi a descer o livro. Eu não entendi a descer o livro. Mas dizem-se a dizer. Mas dizem-se a dizer. Mas dizem-se a coisa. Mas, a partir do livro. Então... Vamos lá. Você pode fazer a calça? Doutor, vamos lá所ando dela. Não contando como se conecta derrubar. B.W.T. B.W.T. Nossa senhora que era boa, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Doutor, vamos lá. Doutor, você vai lá? Aqui estava você vendo segundoala. A gente não conseguiu. Vamos lá, aliás. 이라고 disse a ti Twitter a Particularly eu estou com certeza que você está falando um problema é importante você está fazendo um problema mas você está fazendo um problema eu não quero que você está falando você não quer que eu tenha mais eu não quero que você não fiquem tira você que estiver ou não atu quilo da coca-teca rolê to talenta fácil no e mole ai a o co cou mu 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 iha nao ma pro eu e o meu oh meu amor socmeu pebedi o vazio ok ok so v贖re o quê você se 어우�uda se aprende está a gente no mínimo se sente Eu sei que você vê Que isso não é que você vê Que você vê Próximo certão soubriu da liderança que vir consequent da liderança certa. Bombre-bomb do pode são perguntar na história das diferentes dentro de um convexo O Luchon, nós temos o tempo. Nós temos o festival de Moshedami, o Stashom. Nós temos o Mourami. Nós temos o Moshedjel Biyueu, que é o tempo. Portanto, nós temos o tempo. 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 Não temos as figuras, não temos os olhos presentes. Quando eu disse a Rowkia vinha, eu adorou o aparelho. Não tem a jogura na guardinha. Quando eles estavam lá, eles falavam a piso e a crajeira... Quando você treated e o shampoo, eu al Alexei. Então ele diz que ele escolheu a fia, ele o que ele faz dinheiro. E uma missão a meu nome. Então ela mandou ele. Essa é a deslíboa e ele falou que ele só tinha que fazer. maniacal 瞎 e indo com a Mas eu falei que cê ficou se torna a gente mais não éira mais não é que vai certo Mas você que vai decorar a gente? Você pode criar uma discussedinha? Que é que vai acabar com ela? Que vai passar lá? É que você vai por isso? Eu não quero que ele falasse. Você vai me ele pra arrepender se fazer as pessoas. Você pode falar? Você vai falar? Você vai ver? Fiquei, Filipe! Fiquei! Fiquei, Filipe! Fiquei! Filipe, você está aqui com todos os nós? Nós! Não! Você quer ver? Os nós somos homens! Nós somos homens! Nós somos homens! Ei... Titi... Titi... Ei! Ei! Omba! Titi! Omba, omba! Omba, omba não vai falar de mim! Ah! Omba, omba não vai falar de mim! Ei! Eu vou te pedir a mim! Ele vai te dizer que ele vai te dizer. Omba, omba não vai te dizer que ele vai te dizer! Ia temi! Omba, omba não vai te dizer! Ele vai te dizer que 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 ele vai te Vamos lá! 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 Vamos Sim, então eu vou falar. Por favor, eu vou falar em grupo. Eu não sei? Eu digo que vocês estão em seguidores. Então, vocês vão me ajudar a fazer isso. Não sei, não sei. mas depois para um mundo que vेa Mas você pode fazer a palavra Não quer dizer que sua província Não quer dizer que sua família até ir pra olhar Quando eu deveria ser grande e a grã Devo dizer que você pode falar A dorada de Jesus Então eu vou falar Eu posso falar aqui Uma pessoa que vende-a 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 vanished muito a oni GREEN gar ότι para vê-as uma gîmere est vendo o título e teHG olha para vê-as Rís é rít Fala a piedra! Fala a piedra! Fala a piedra! Isso! T veel! Você que está me tirando aqui. Ele vai fazer isso. A minha vida tem que roubou o raphão, ela não vai assumir a raphão. Tu me as pedido em contas que isso assim. Antes eu não sei que foi Mãe, a gente não vai fazer isso, a gente lembra gana, a gente se torna a raphão, que não vai alguma coisa do uma? A gente tem uma família que se torna a raphão, No 64. Go through it,No 65. Go down still toing you,No 7. Go上 a grand jovedido. Go down still a special yours ummm bättre ou te pou going do it the же oyster on Palace. Se ele, disse que serem, não, 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 não. é um é um o bê o bê é um o bê Enquanto, sabe qual por ele que eles oferecem né? Porque o que qual ele diz em casa? Porque ele deixa sempre com a vida... Ele não quer que esse negócio momento... Mas eu somente a vida e a vida com eles... Você não sabe como o Senhor Jesus? O Senhor Jesus recebeu os homens... Amém! Mas você não pode colocar sua vida... Você não precisa de um dia... Você não pode olhar para o Senhor Jesus... Deus te abençoe. Eu amo você. É isso aí. É isso aí. Por favor. É isso aí. Você não sabia que você estava fazendo isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu amo você. E eu amo você. Eu amo você. Talente para você até vai. Eu amo você e ela. Eu amo você e eu. Miro que não vai. Eu amo você. Eu amo você e eu amo você. Eu amo você. Eu amo você...